Amigos do Portal J124 horas, boa tarde, 12 horas e 6 minutos, estamos aí com o apresentador do podcast Carlos Irã, meu amigo Carlão, obrigado, estamos aqui na capital, eu, Gilberto Júnior também está por aqui e você mandando o braço, juntamente com a Elke, fazendo com muita competência, o que não é novidade, competência sua, o nosso Podemais e o JC, só que agora o assunto é esporte, esporte é com você, vamos lá Carlos Irã, quais as novidades do mundo esportivo, passa aí para os amigos do Portal J124 horas. Vamos lá, beleza, valeu, Costa Filho, valeu amigos internautas do Brasil, estamos aqui agora com o esporte, o esporte, as informações precisas para você do futebol local, do futebol regional, do futebol da capital, hoje temos também Libertadores da América, hoje temos também Série B do Campeonato Brasileiro e temos também Sul-Americana, está crescendo o mundo esportivo aí, o mundo esportivo aí, para os nossos internautas, para os nossos desportistas de Floriano e toda a região. Estamos chegando com mais esse programa, hoje dia vinte e oito, hoje é uma terça-feira, que ela seja aí maravilhosa, especial para todos os nossos seguidores, amigos que acompanham o esporte de Floriano e região, como muitos que moram fora, eles dizem, mas obrigado por tudo que você faz, nós estamos agora à paz, à paz de tudo que acontece no futebol local, no futebol da nossa região. Muito obrigado, Carlos Irã, digo muito obrigado a vocês por acompanhar a gente, mesmo de longe. E vamos aí, com as manchete de hoje. Hoje já começa o mata-mata da Sul-Americana e também da Copa de Libertadores da América. Tem próximo segmento o Campeonato dos Quarentões, no mata-mata legal, na quinta-feira. Temos também rodada dupla no sábado e domingo, na Copa Sul de Futebol, dizendo para os senhores que está tudo pronto, tudo pronto para o jogo dos craques do passado, no dia dois, em Floriano. Já já, todos esses detalhes e muito mais para você, em nome de São Jorge Super. Chegou um, mais um empreendimento para você, São Jorge Super, e esse veio para ficar. Já nasceu grande, ali na Sra. Com o verde da Nevear, no bairro Manguinha. Unicésio Mar, chegou para encantar Floriano, com um mar de novidades em cursos de graduação e pós-graduação para você. E não, também de Cervejaria Samborá, que é o sabor da cidade, em chope. Pensou em chope de qualidade, pensou em cervejaria Samborá, do amigo Valdeci Santos. Doutor João Pedro, um médico amigo, um médico da saúde e do esporte. Juro Bocão Esporte, um gol, laço, fora de campo. Quaresma história e quaresma motopeças, a dobradinha que deu certo. Um cuida da beleza da mulher, quaresma história, quaresma motopeças, cuida do bem da sua moto, do seu transporte de trabalho. É nome também de JF Construções Limitadas, do amigo Jairo, especializada em construções prediais, lá em Brasília, está com a gente também. Começando aí as informações do esporte, agradecer a Deus mais uma vez por esse momento, de poder estar aqui com os senhores. E vamos começar com as informações do futebol local, do futebol regional, aqui em Floriano, Barão de Glejaú, São José do Peixe. Nós temos informações agora para vocês. Campeonato dos Quarentões, 19ª edição, campeonato do professor Antônio Reis Neto. Campeonato, que homenageia aí também, o amigo Arilson Ari Carnibe, nosso amigo Ari Carnibe, grande amigo, grande ato de futebol. Também homenageando o Charles Rabelo Chaguinha, está em Brasília, a Brasília vai estar lembrada aí, sendo lembrada pela organização, pelos amigos, estará com a gente na grande final, em breve, tá? Chegou a fase já do mata-mata, e vamos falar aí dos quarentões. Quarta de final dos quarentões, dia 30, quinta-feira, teremos aí, para eliminar, amigos do Narcísio e enfrentando o Chacrinha do Maurício Bezerra. Outro jogo, pelado dos amigos do Paulinho, do Vani, do Barril, enfrentando os Barcas de Doutor Hugo e Família, Família das Barcas, cresceu. Então, amigos do Narcísio e Chacrinha, São Roque do Maurício, pelado dos amigos e os Barcas, faz aí esse momento especial na quinta-feira. Na sexta-feira, teremos Norteste Bola, Deweiras e Resenha. E o jogo principal, na sexta-feira, dia 1º, São Raimundo e Bragantino. São Raimundo, gente, para quem não sabe, ela é a sua dos quatro e o atual campeão dos quarentões 2021, e está buscando bicampeonato. Copa Peixe em São José do Peixe. Todos os jogos lá no campo do Guarazão, estádio municipal. Teremos aí, sábado, dia 2, às 16 horas, Júnior e Cruzeiro. E no domingo, dia 3, do 7, às 16 horas, Altamírio e Mucaitá, organização secretária de esporte daquele município. Um abraço a todos que fazem a administração de São José do Peixe. Copa Sul cresceu aí rodada no final de semana. Quem está informando é o Hernando e Miranda Nandão. Copa Sul marca para o dia 2, no sábado, dois jogos. Na preliminar, às 15h30, Assasuna e Grêmio. No jogo de fundo, Celtic e Mec, que é o Meladão Esporte Clube. No domingo, dia 3, às 15h30, Ajax e Coringão. E na principal, em seguida, teremos Castro e Neuto enfrentando o Juventude. Organização do Nandão, agradecendo de já todos os amigos que por ali vão comparecer e marcar presença nesta grande rodada da Copa Sul de Futebol do Interior. Supercopa Eldorado de Futebol em Barão de Grajaú. Em ritmo de Copa do Brasil, no mata-mata espetacular. Vai ter início no próximo dia 9 de julho. Organização do Gilmar Silva. Jogos de abertura, dia 9 do 7. Espalhado nos campos aí de Barão de Grajaú. São as informações do futebol para você, que está ligado com a gente, já informando de Floriano, já informando de São José do Peixe, já informando aí Barão de Grajaú. Vamos agora falar também, aqui que vem aí, a Maratona Floriano Piauí. Vem aí, mais uma maratona, super maratona, a segunda edição em Floriano, com a organização do professor Ângelo Saray. Será aí, 42 quilômetros. É o verdadeiro sonho de maratona. Telefone para contato, professor Ângelo Saraiva, 899-9906-7506. Fale com o professor Ângelo Saraiva. 7 de agosto vai ser esse grande evento em Floriano, com a organização da ADECOS. A festa está pronta. Já está tudo pronto pela comissão organizadora para o encontro dos ex-jogadores que fizeram história no nosso município no passado. Jogadores dos anos 80, 90, 2000, vão ter um encontro especial no próximo dia 2 de julho em Floriano. O encontro vai ser no estádio Tibera Barbosa Nunes, com o belíssimo de um jogo. Jogadores de fora do nosso município, com os jogadores de Floriano. A organização está por conta do César Augusto, do Janjão, que é o JJ, que mora em Teresina, do Gonzaga, ex-atacante de futebol, com a organização também dos maiores craques do futebol piauiense e de filho de Floriano, o professor Gilmar Barbosa, ou Mocó, e também na organização, o professor e doutor Gilmar Gilberto Tuarte. Então, a turma está aí, nesse momento, abraçando a causa e vai fazer, sim, um grande evento com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Floriano. Logo após o jogo, as homenagens serão no Comércio Esporte Clube, com a dedicação toda especial àqueles velhos amigos que serão homenageados. Parabéns aí à comissão, parabéns a todos pela iniciativa, parabéns também para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Floriano. Pois é, meus amigos, deixa eu falar também aqui dos preparativos do time do Coriçabá visando a estreia no próximo dia 5 em Teresina contra o time do River. É isso mesmo, acredito que quiser. O Coriçabá fez dois amistosos, venceu dois. O professor Lúcio Mafeitora, que é o treinador, teve dificuldade, segundo ele, jogadores, que finalização, ele começou bastante depois do jogo, pediu que tivesse mais paciência e trabalhasse com mais tranquilidade a bola quando chegasse na área do adversário para concluir com mais amplitude, com mais determinação. Verderam muitos gols e venceram o Florio Knight por apenas 2x1, poderia ter 5x6 segundos o treinador. O time está treinando em Barão do Granjaú, mas quarta e sexta-feira treinando no estádio Tibero Barabosa Nunes a partir das 16h, visando a sua estreia diante do River, lá na capital, no estádio Lindolfo Monteiro. Informando que o segundo jogo do Coriçabá não vai ser nada mais, nada menos do que o Fluminense, a melhor base do futebol piauiense hoje. Então, Coriçabá pegou aí uma pedreira nesse grupo aí, Panaíba, River, Coriçabá, Pix, Ferroviário e Fluminense. Aguenta que eu quero ver. E no outro grupo ficou Tiradentes, Coerentes, Comercial, Flamengo e Piauí. A abertura da competição oficial vai ser no dia 29, está pertinho amanhã, amanhã, às 16h, quarta-feira, de 29, com Fluminense e Panaíba no Albertão. E o outro jogo, às 18h, será Piauí e Autos, jogo do outro grupo, um jogo de cada grupo. Dia 2, teremos Picos e Ferroviário no Lindolfo Monteiro, que é um sábado, o Eirense e Comercial também no Lindolfo Monteiro. Então, as rodadas. Depois vem a estreia do Coriçabá, diante do time do River. Depois teremos Ferroviário Fluminense, Piauí e Comercial. Então, está aí as rodadas do Campeonato Piauiense de Futebol. Pois é, gente, futebol, alegria. Esse Campeonato Piauiense de Futebol que nós vamos aqui é exatamente o Sub-20, onde o Coriçabá está aí nesses preparativos, na parceria com a Associação Eldorado de Futebol. Olha, olha, gente, já são 11h20. E 20 minutos, vamos aí, em nome dos nossos parceiros, agradecer os amigos que estão com a gente, apoiando a nossa jornada e esportiva. Agradecer o São Jorge Super, sempre tem um São Jorge perto de você. Mas o São Jorge Super, esse fica aqui na Senhora Coveira do Anel Viário, com a responsabilidade do Jairon Batista, com mix e opções para você do restaurante, a lanchonete, o supermercado, o atacado e varejo. Temos também aí o Espaço Criança. É, gente, não faltam opções. Ainda temos o Shopping aí também. Médio Parnaíba, você pode visitar. Está em um só local com um estacionamento de primeira qualidade. É nome também de Unicesumar. Faça seu curso de graduação, pós-graduação com a Unicesumar. Quer ligar? Ok. A presencial vai no Colégio de Pato. Ligue no 9912-3132. Fale com o professor Marjarone. Cervejaria Samborá, a melhor que há, o Shopping de Floriana, com a cervejaria Samborá. Doutor João Pedro, o nosso médico, o nosso amigo, o nosso despostista. Júlio Bocão Esporte, um golaço fora de campo. Quer conversar com o Júlio Bocão? Quer organizar sua competição? Ligue 99451-7100. Quaresma História e Quaresma Motopeça. Uma jogadinha que deu certo. JF Construções Limitada, do amigo Jair, em Brasília, especializado em construções prediais. Vamos com mais informações do futebol. Agora falando do Princesa do Sul, sub-20, que continuou seus treinamentos nas quintas e sábado, no estado de Tibera Barabosa Nunes, e o treino físico no campo do Floriano, no comando do professor Paulinho, do senhor auxiliar técnico, o Filinho. Temos também aí o treinador de goleiro, o Zé Neto, comissão técnica espetacular, preparando os meninos, visando o campeonato piauiense profissional, já que não deu para entrar no sub-20, e a luta agora da diretoria, especialmente do jurídico, é aí já impetrair uma ação na Federação de Futebol do Piauí para buscar seus direitos para voltar a participar do campeonato do Piauí do Futebol, por que não dizer das outras competições que, chegando nas primeiras colocações no piauiense, tende-se a crescer em nível de Nordeste, também de Brasil. Vamos aí com mais informações do nosso esporte, vamos começando agora aqui, falando da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeonato Brasileiro Série B movimentou já ontem, né? Tivemos aí o Operário vencendo o Chapecoense 2x1 e o time do Sampaio metendo 2x0 no CSA. Olha que belíssima estreia do Operário, aliás, belíssima abertura, belíssima abertura da décima quinta rodada da Série B. O Operário, depois de perder o Vasco 3x0, conseguiu vencer o Chapecoense 2x1 no sufoco danado, mas foi os três pontos e deu a subida na tabela. O Sampaio venceu também o CSA e tomou um fôlego aí na competição. 2x0, o Sampaio venceu o CSA ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B. Nesta terça-feira tem prosseguimento, a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Brusque e Bahia há 19 horas de hoje. Tem Grêmio e Londrina lá no Rio Grande do Sul há 19 horas. Teremos aí Cruzeiro e Esporte do Recife. É uma briga ali no G4, o Esporte quer permanecer, o Cruzeiro quer botar quatro pontos de diferença em cima do Vasco. Vai ser às 21h30. Guarani, lá na Lanterna, vai pegar o Ituano. Guarani está um negócio terrível, situação do Guarani, brigando ali na Lanterna com Juventude. Vila Nova e Ponte Preta. Vila Nova hoje é o Real Lanterna, depois é um Guarani, no décimo oito, no vigésimo, no décimo nono colocado. Tem a Ponte Preta também ali brigando pelo Z4. Então, encontro Vila Nova e Ponte Preta. É o Campeonato Brasileiro Série B prosseguimento hoje, terça-feira. amanhã, quarta-feira, teremos CRB e Tombencio, Novo Horizontino e Vasco da Gama. É o Vasco da Gama buscando mais uma vitória pra ver se passa, porque se o time do Cruzeiro vacilar diante do esporte, o Vasco pode chegar à liderança da Série B, mesmo sabemos que o time do Cruzeiro tem um jogo a menos, porque não jogou ainda com o Ituano na décima quarta rodada. terça-feira teremos aí pra encerrar a rodada Náutico e Criciúm. Então, são as informações do Campeonato Brasileiro Série B. Amanhã, a gente passa os resultados de hoje e também como é que vai indo a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Libertadores da América, oitavas de finais, começa a missão do mata-mata em dois jogos. teremos já hoje, terça-feira, a 19h15, Emelec e Atlético Mineiro. É o Galo buscando fora uma vitória pra tranquilizar a classificação dentro de casa. Do outro lado, o Atlético Paranaense tem um forte libertar em casa com o Atlético Paranaense. Depois pega o jogo fora pra buscar sua classificação. Corinthians também joga dentro de casa contra o Boca Júnior, decide fora de casa lá na Argentina. Jogos de hoje na quarta-feira teremos o senhor Porteio Palmeiras, Palmeiras joga fora de casa, decide dentro de casa contra o senhor Porteio a sua classificação. Taleres e Collor às 19h15 de hoje, de amanhã, quarta-feira, Versaceiro e River Plate, às 21h30 também amanhã. Tolima e Flamengo também amanhã. O Flamengo também decide a sua sorte dentro de casa no jogo de volta. Fortaleza e Estudiantes. Fortaleza também decide fora de casa, até porque está jogando a primeira dentro de casa. Então está aí o mata-mata das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. São as informações chegando e passando para você. já são meu dia e vinte e seis minutos. Copa Sul-Americana, oitava de finais também, começa nesta terça-feira, temos Nacional e União e União Santa Fé, hoje é 19h15, Colo-Colo e Internacional às 21h30 de hoje. Amanhã, quarta-feira, Destrongate e Ceará, o Ceará que fez a melhor campanha da Sul-Americana na primeira fase, busca sua classificação dentro de casa no jogo de volta diante do Destrongate e hoje enfrenta o Ceará lá, 19h15. Desportivo Tátil enfrenta o Santos, o Santos também decide dentro de casa o jogo de volta com o Desportivo Tátil e hoje ainda tem Desportivo Cali e Melgar às 21h30. Para fechar na quinta-feira, Independente Del Valle e Lanús, Universidade Católica em São Paulo e Olímpia e Atlético Goianiense. Gente, as informações do nosso futebol, informações do futebol bacana de Floriano Marão de Grajaú e São José do Peixe e onde gira futebol esporte em crismo atletismo taicandor capoeira o JC esporte vai atrás e leva para os senhores. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros que colaboram com a gente direto e indiretamente tem alguns que estão chegando mas já estão aí dando aquele apoio moral para o nosso programa a gente agradece quem já está firme com a gente São Jorge Super Onis Césumar Cervejaria Samborá doutor João Pedro nosso médico Júnior Bocão Esporte o esporte vai longe dentro e fora de campo com Júnior Bocão Esporte Quaresma Stories e Quaresma Motopeças e ainda JF Construções Limitada construindo para você vamos embora gente agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que mais uma vez está aqui com o senhor levando as informações do nosso futebol só lembrando que quinta-feira quinta-feira a bola rola aí para os quarentões para o amigo do Narciso e Chacrinha do Maurício pelado dos amigos e os barcas a entrada somente cinco reais na sexta-feira vai ser liberado porque também do outro lado vai ter o grande arraia do município vai ter aí aquele momento festa junina nacional aqui na cidade floriana e os fortões vai ficar abertos para a população então o comércio resolveu também deixar que o torcedor possa ver na sexta-feira gratuitamente o jogo que fecha os quarentões o mata-mata dos quarentões nesse primeiro momento teremos nós desce bola e resenha na sexta-feira e o outro jogo muito bom também São Raimundo São dos Patos enfrentando o Bragantino a todos um abraço fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser na quinta-feira nós entrevistamos lá da Beira Rio ele foi que escolheu o local da Beira Rio que achou muito bonito a entrevista com Gonzaga nosso amigo César Augusto vai falar dessa festa aos ex-atletas de Florian no passado com o ex-atletas de Florian aqui que moram em nossa cidade um abraço a todos fiquem com Deus e até amanhã